Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos lá. Meus amigos, criptomoedas devem ser proibidas segundo o maior grupo islâmico da Indonésia. A organização religiosa acredita que as criptomoedas são ferramentas de fraude. Na Hadlatul Ulama, o NU, a maior organização islâmica do mundo, com mais de 90 milhões de adeptos baseados na Indonésia, declarou que as criptomoedas desrespeitam as leis religiosas e seu uso deve ser proibido para aqueles que seguem os mandamentos do grupo. A decisão partiu da filial da NU na província de Java Oriental, que defendeu a repressão às criptomoedas através de um decreto religioso baseado na lei islâmica. A recomendação do grupo é que o uso de criptomoedas seja considerado um haram, ou seja, proibido para os islâmicos. De acordo com o portal Indonésio, o Tempo, a discussão sobre criptomoedas aconteceu na última semana, no encontro que reuniu líderes do grupo de diferentes filiais da Indonésia. Durante a reunião que o veículo descreveu como calorosa, a organização acabou chegando no consenso de que criptoativos poderiam prejudicar a legalidade das transações financeiras, já que, na visão do grupo, são utilizados como ferramenta de fraudes. Os participantes do Massal Bahatsu têm a visão de que, embora as criptomoedas tenham sido reconhecidas pelo governo como uma commodity, ainda não podem ser legalizadas pela lei islâmica, disse no decreto do presidente da filial do grupo na Java Oriental. Durante o encontro, especialistas em criptomoedas foram convidados pelo grupo para explicar como funcionam as mesmas. Mas a conclusão que tiveram foi que os ativos como o Bitcoin não estão em consenso com a jurisprudência islâmica. A organização também apontou a semelhança do trade de criptomoedas com os jogos de azar, o que também é proibido nas leis religiosas do grupo. E pessoal, a proibição do grupo islâmico chega num ponto em que o uso de criptomoedas dispara na Indonésia, o país com o maior número de muçulmanos no mundo. De acordo com um relatório divulgado no começo de outubro pela Coinformance, empresa australiana de educação em blockchain, a Indonésia alcançou a pontuação mais alta de pesquisa de adoção de criptomoedas e levou em consideração fatores como o número de pesquisas do Google, acessos a artigos sobre o assunto, aumentos no envolvimento do mercado e compra de criptoativos. As buscas pelo tema no Google, por exemplo, cresceram 572% nos últimos 12 meses no país asiático. O nível mais alto visto no estudo. Já o número de pessoas investindo em criptomoedas subiu para 7,3 milhões na região. Ao mesmo tempo, o governo indonésio se mostra amigável com o mercado cripto. No mês passado, o ministro do Comércio, Mohamed Lutif, disse à imprensa local que o país não vai seguir o exemplo da China e banir a negociação de criptomoedas, mas que pretende melhorar a regulação para impedir que os ativos digitais sejam usados em atividades criminosas. Se esse conteúdo foi útil para você, curta e deixe seu comentário e até mais!